Bom dia a todos, estando na hora designada e presentes magistrados vão atuar nessa sessão, Ministério Público, Secretário e Pessoal de Apoio, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Como todos estão acompanhando, o Tribunal também vem monitorando a situação do coronavírus, vários tribunais no Brasil suspenderam por completo, inclusive sessões de segundo grau, que é uma segunda região ontem, e nós estamos em dúvida ainda como proceder, mas mantivemos a sessão de hoje, só que nós vamos pedir, já que estão recomendando com muita insistência, diminuir o máximo possível o contato social, nós vamos fazer uma sessão mais rápida, com votos mais resumidos, mais as conclusões, se for algum esclarecimento um pouco maior, e recomenda-se aqui, os desembargadores já estão a distância de dois metros, são medidas que o mundo inteiro está adotando, alguns podem ser exagerados ou não, mas na dúvida é conveniente que se utilize. Nós vamos discutir ao final da sessão aqui com os demais colegas, se vamos manter a sessão, ou possivelmente vamos manter, mas sustentação oral ainda está em dúvida se vai prosseguir ou não. Várias turmas do tribunal suspenderam isso como primeiro grau, suspenderam as audiências até o final do mês para todos os locais. Então, eu vou pedir a todos essa colaboração, de fazer a exposição mais resumida, e de nós, aqui, dos nossos votos, os votos estão todos redigidos, bem elaborados, ao final, para acelerar o julgamento e reduzir o contato social que eles estão recomendando. Há uma movimentação intensa no país sobre isso, os supermercados estão alvoraçados de pessoas fazendo estoque para todo local, as escolas suspenderam funcionamento, de modo que não podemos ficar indiferentes a isso também, e vamos colaborar do nosso modo, como for possível. Submito aos eminentes colegas a ata da sessão anterior, e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Temos aqui, hoje também está, vamos suspender o uso da beca, que é a beca de uso comum, então, não é necessário que utilize a beca para fazer sustentação, diante dessa circunstância de momento. Vamos fazer perguntas de processo, vamos verificar aqui as preferências, parece que tem uma gestante, não é isso? Lactante. Lactante. Então, por favor, pode apregoar, que ela tem preferência, para a gente fazer o julgamento com essa velocidade que for possível, sem, naturalmente, prejudicar o direito de defesa das partes. Iniciando pela sessão, o doutor Jales, no 31 da pauta, inscrita a doutora Sabrina Rodrigues Velico Vaz, pela recorrida. Número 31, doutor Jales. Oi, não, senhor presidente. Para anunciar a proposta de voto. Aí eu entrei, entrei no local errado. É o processo 11.03.29.2017, recorrente a Leny Cristina Brito de Sousa, e recorrido a Constituição de Comércio Camargo Correia S.A. O voto é longo, e a minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Conhece e nega provimento. A doutora fala para qual parte? Pela recorrida. Está negando provimento, aguarda eventual voto divergente? Doutor Antônio? Sem divergência. Doutora Maria Cristina? De acordo. Então, a decisão é unânime em negar provimento, é o resultado que fica proclamado. Agradeço a atenção. Pois não. Vamos agora às outras preferências. Advogado... Pode apregoar a próxima preferência aí? Sim. Doutor Laí Freitas, né? Então, passando para a sessão, doutor Sebastião, no 45 da pauta, inscrito doutor Laí Freitas pelo agravante. Nesse 45, a minha proposta de voto é de não conhecer do agravo por incabível neste momento. Passa a palavra, doutor Laí Freitas, para a sua manifestação. Não sei se ele vai... É o senhor, doutor. É o senhor, doutor. Fala outra vez o nome dele aqui. Eu estou lá em Freitas. Mas é que com a idade, a audição foi diminuída e também a interpretação e qualificação da fala de terceiro está muito prejudicada. Então, o senhor vai me desculpar. Não, sem problema. Hoje eu estou aqui cumprindo minha obrigação de mandatário. Muito obrigado. Pois não. Então, a proposta de voto que nós estamos fazendo aqui é no sentido que, nesta etapa, pelo despacho que determinou a remessa dos autos, Secretaria de Caldo para atualização, que contra essa decisão, esse despacho, não cabe agravo de petição. Não estou conhecendo por incabível do agravo de petição. Se o senhor quiser se manifestar, o senhor tem a palavra. Excelência, data máxima vênia, pela processualística trabalhista, as decisões em execução são todas elas cabíveis com relação à interposição de agravo de petição. Aqui é uma decisão definitiva e que não pode perdurar, porque senão ela estará ofendendo, inclusive, a própria execução que já está em curso. Ora, se já existem bens penhorados, antes de encerrar essa penhora, não é possível falar-se em outras providências. Portanto, há de se aguardar que seja realizado a praça ou o leilão dos bens, para então, e após a conclusão disso, possa então ser interpretado de que a execução pode tomar conhecimento. Portanto, a dicção emanada no respeitável despacho, aliás, não é despacho, é decisão. O próprio juiz faz questão de salientar de que ele está decidindo, é que mantém os termos da decisão e de AE 35179, uma vez que até o presente momento não foram fornecidos localizados bens a penhora, conforme determinação contida no despacho ID 40688-C6. Ora, data máxima velha, a obrigação do exequente já foi cumprida. Essa obrigação está traduzida no auto de penhora que eu trago aqui e peço a atenção de vossa excelência para visualizar. Portanto, enquanto esse auto aqui, nos termos da lei, não for definido a sua situação, não há falar, então, em prescrição intercorrente. Isso data máxima velha, no nosso entender, a despeito de nós não pretendermos ser juiz, mas ser emanada de um juiz substituto que possivelmente não está atento às determinações executórias. Portanto, espera-se ao contrário de vossa excelência, é conhecer do agravo, porque é o procedimento expresso na CLT de que nas execuções esse é o recurso próprio. E, ao mesmo tempo e em consequência, dar provimento ao meio para expungir da decisão que foi lida para vossa excelência, essa determinação de sua excelência, porque já existe e já está em andamento a execução e com penhora de bens avaliados e aprovados. Portanto, o que cabe é prosseguir com a praça ou leilão dos bens e somente, então, após é que poderia ser eliminado esse auto de penhora avaliação que eu estou demonstrando para vossa excelência. Portanto, data máxima vênia, espera-se repetindo, desculpa o procedimento de que não cabe agravo de petição, mas sim é o cabível e dar provimento ao mesmo nos termos em que foi proposto. É o que se aguarda, excelência. Pois não. A matéria, a meu ver, é singela. O voto, eu estou entendendo que é cabível, não é cabível o conhecimento nessa etapa, foi para a Secretaria de Cal que está determinando, portanto, eu mantenho o voto. Colho o voto do segundo votante, desembargador Jales. Pelas mesmas razões, estou de acordo, senhor presidente. Doutor Antônio. De acordo. Então, eu proclamo que a unanimidade não conheceu do agravo por incabível. Vamos ao próximo. Tem mais alguma preferência? Obrigado, senhor presidente. Pois não. Advogado de fora da região. Sim, tem dois. Então, passando para a sessão do doutor Antônio Neves, no 43, inscrito doutor João Bosco Vitória, pelas recorridas. É o 46... 43. 43, doutor Antônio. Pois não. Qual? Isso aqui, Rodrigo? É. Deixa eu ver o seu doutorio. São Paulo, é isso? Neste relator, para anunciar a proposta de voto. Como tem que chamar ele? Conheço o recurso do neto do movimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras excedentes à oitava diária, ou quadra, ou quadra semanal, considerando-se o critério mais favorável ao empregado nos últimos quatro meses do contrato de trabalho, com reflexos em repouso, semana remunerada, aviso prévio, décimo terceiro, férias, mais um terço, fui garantir mais de 100%, e, em atenção ao artigo 832, para a terceira CLT, declaro que permito deixar as horas excedentes com reflexos em repouso, férias gozadas e décimos em salários, elevando o valor da coordenação para cinco mil reais, com custo de cem reais, pela reclamada. Só nos últimos quatro meses, não é? Isso. Doutor João Bosco, o senhor tem a palavra. Sim. Bom dia a todos vocês, demais colegas. Gostaria de ver a vossa excelência que existe a convenção coletiva da Minas Petro, que está no processo, que consta na cláusula sexta, do horário de 12 por 36. Então, acho que a mesma coisa foi feita pela emerentista e o juiz de primeiro grau, de que existe a convenção. Se existe a convenção no parágrafo segundo, de 12 por 36, eu acho que vossas excelências não poderiam condenar a reclamada ao pagamento das horas excesas após as 44 semanais, porque tem a convenção 12 por 36. Pois não, eminente relator. Uma explicação sintética, diante das circunstâncias de hoje, mas resumido. A questão é que a norma coletiva apresentada como imprensa teve vigência só até 31 de 10 de 2017. Por essa razão, no período não abrangido pela convenção coletiva, foram definidas nessas horas só durante quatro meses. Pois não. Doutora Maria Cristina? Estou de acordo, presidente. Eu também estou de acordo e procurando que a decisão, portanto, é unânime. Bom dia e obrigado. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão, o doutor Sebastião, no 43, inscrito do doutor Rodrigo Rosalem Senese, pela gravada. O advogado é de fora, o senhor estou preferindo. 43, há dois advogados, dois advogados inscritos. Só o doutor Rodrigo está presente. Recebi o memorial, analisei e a proposta de voto para realizar o julgamento é no sentido de rejeitar as preliminares do estado pré-executada, vencer do agravo. Eu só estou dando parcial provimento para excluir a multa dos embarques protelatórios e custas pela executada pelo C-889. Então, praticamente, mantendo a decisão, só excluindo multa por embarque declaratório. Doutor, aguardo eventual voto divergente, doutor? Sim, excelência. Doutor Jalles? De acordo, senhor presidente. Doutor Antônio? De acordo. Então, a decisão é unânime, só dá provimento para excluir a multa dos embarques protelatórios. Excelência, pela ordem, tenho mais um julgamento hoje, não sei. Perfeito. Pois não, vamos apreciar. Então, passando para a sessão do doutor Jalles, no 18 da pauta, inscrito do doutor Rodrigo Rosalem Senese, pela recorrente reclamada. Número 18? Sim. Pois não. Doutor Jalles, número 18, Jackson Iezabe também. Foi não, senhor presidente. Eu acuso inicialmente que eu recebi o memorial, incluindo, inclusive, um acórdão do colento TST e a minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e, no mérito, já adaptei ao entendimento da doutora maioria, fiquei vencida em parte, nego provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao apelo do reclamante para um, isentar ambas às partes dos honorários advocatistas de sucumbência e o reclamante dos honorários periciais, devendo o perito oficial habilitar seu crédito na forma da resolução 247-2019 da CSJT. Aumentar a condenação relativa às horas extras decorrente da falta de concessão regular do intervalo interjornada para uma hora por dia de serviço e respectivos reflexos, mantidos os demais parâmetros de cálculo indicados na respeitável sentença. E, 3, acrescentar a condenação às horas extras decorrente da falta de concessão regular do intervalo interjornada, artigo 66, CLT e seus reflexos, apurar pelos cartões de contas e observar os mesmos parâmetros da respeitável sentença para apuração das demais horas extras e reflexos nela deferidas. Para efeito de incidência da contribuição previdenciária, fica declarada a natureza salarial das parcelas acrescentadas à condenação, ressalvados os respectivos reflexos. Em férias indenizadas acrescidas de um terço, depois da FGTS, respectiva multa de 40%, mantido o valor optado à condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta, Sr. Presidente. Doutor Rodrigo tem a palavra. Excelências, primeiramente, bom dia. Em nome até da situação que vivemos, me aterei à sustentação de turno ininterrupto de revezamento. No presente questão, Excelências, o que trago à discussão aqui é, a OJ 360, ela veio para proteger o desgaste social do empregado, porque é prejudicado do seu convívio com a família, com amigos, para frequentar eventos, justamente porque durante uma semana trabalha em turno regular e da outra semana trabalharia em turno que avança no período noturno, prejudicando o seu sono, prejudicando, basicamente, sua vida social e sua igidez no que tange à saúde. No presente termo, no presente caso, falando do caso concreto, o que nós temos é a seguinte jornada, Excelências. É um empregado que trabalhava em uma semana, das 6h até as 14h20, de segunda à sexta, com uma hora de intervalo, o que totaliza 7h20. Na próxima semana, esse turno era alterado para início às 14h20 até às 22h35, também de segunda à sexta, com uma hora de intervalo. Basicamente, o que temos aqui é que ele chega a tocar 35 minutos do período noturno em uma das semanas. Isso é, confesso, a questão aqui é a análise do teor da OJ 360, para ver se esses 35 minutos têm o condão de afetar, de fato, o que ela protege, que é a igidez física, a saúde do empregado e seu convívio social. Nós estamos falando de uma empresa em contagem, que é um grande centro, é um grande polo industrial, então, não estamos falando de uma cidade afastada no interior, onde podia se alegar que 22h35 da noite tudo já estaria fechado. Então, acreditamos que o convívio social não restou prejudicado nesse ponto, data vênia ao voto do relator. E trazemos também, acho que é importante, uma breve digressão acerca de quais foram os precedentes que criaram a OJ 360. Por que ela foi criada? Foi justamente para proteger quando um dos turnos se adentrava muito no período noturno. Temos votos do ministro João Batista Brito Pereira, que fez nascer a OJ 360, no qual uma das jornadas era das 14h às 22h e a próxima era das 22h às 5h da manhã, ou seja, o segundo turno era totalmente no período noturno. Para não me delongar, temos vários votos que fundamentaram, todos detalhados, tanto no recurso quanto no memório entregue a vossas excelências, sendo que, entre aspas, pior das hipóteses, o turno que mais adentrou ia até às 2h da manhã, o que representa 57,14% do segundo turno no período noturno. No caso dos altos excelências, nós temos 7% somente no período noturno. E, neste contexto, eu fiz questão de trazer à baila, vossas excelências, no memorial, um voto do ministro Godinho, o qual goza de reputada sabedoria jurídica, seja pelos livros escritos, seja pela própria atuação neste próprio regional, o que o validou para uma carreira brilhante e o qual ainda segue. E um caso muito, muito semelhante, no qual é uma jornada que iria das 14h até às 22h20. Palavras do ministro Godinho, aspas, trata-se, portanto, de caso peculiar, em que, embora a jornada do reclamante, realizada em dois turnos, ingressasse no período noturno por exíguos 20 minutos, o fato é que ficava sem trabalhar um turno de 10h40, de modo que, diante dessas premissas, forçoso concluir que não ficou caracterizado o labor em turno ininterrupto de revisamento. Nós estamos falando aqui de um precedente, obviamente que não vincula, essa turma tem total liberdade jurídica para manifestação, mas o que nós entendemos é que estender esse ponto de 35 minutos para aplicação do OJ gera um precedente, inclusive, perigoso, não para a reclamada, mas para todas as empresas, porque, eventual jornada até às 22h, caso o empregado faça alguma hora extra, ele vai vir pletear turno ininterrupto, perante esse tribunal. Então, trazemos esse ponto para a reflexão de vossas excelências, com respeito das decisões contrárias, justamente para que nós coloquemos e pacifiquemos essa situação, excelências. É o que tem a sustentar. Presidente, relator. Senhor presidente, exatamente nesse sentido que foi sustentado a tribuna, é que a minha ressalva, eu, desde o começo, já disse que eu ficava vencido nesse ponto. Na composição anterior, antes da mudança, prevalecia esse entendimento. Agora, o eminente, o ilustre advogado, trouxe um memorial onde ele cita diversos julgamentos nesse sentido de interpretação da OJ 360, relativa à situação em que o turno da noite vai pouco tempo no horário noturno, ele fica mais no horário diurno. Ele cita aqui uns oito ou dez acórdons. A maioria é antiga, mas ele junta, inclusive, a cópia do processo TRTR-1386-95-2012-029, acórdão da Igreja Terceira Turma do Coleno TST, que foi relatado pelo ministro Maurício Godinho, referido da tribuna, e que a matéria é examinada exatamente nesses termos. E, em relação, no caso aqui, eram 20 minutos, passavam 20 minutos no horário noturno. Por essa razão, senhor presidente, eu mantenho o meu entendimento, eu sempre achei que são necessários três turnos, mas o entendimento da OJ 360 é diferente. Agora, existem diversos julgamentos do Coleno TST, inclusive esse, datado de 25 de maio de 2016, relatado pelo ministro Maurício Godinho, que vão no mesmo sentido do meu entendimento. Então, depende agora dos eminentes colegas, os novos componentes da Igreja Turma, para a gente decidir a tese que vai ficar prevalecendo. Doutor Antônio Neves. Eu confesso que eu tive bastante dúvida a julgar esse processo, justamente por isso. O avanço na jornada noturna foi muito pequeno. Diante da, realmente, contabilidade à empresa, da assentação oral brilhante no advogado, do memorial também que eu vi, eu estou tendendo a votar, sim, dirigir do voto quando ele está dirigido e acompanhar o entendimento do prévio do relator. Então, para validar esse regime de trabalho e não interferir essas horas extras. Sim, então, você está acompanhando o pensamento original do relator, não é? Doutora Maria Cristina. Senhor presidente, realmente, é uma questão que demanda uma reflexão, até diante dessa nova decisão aí do colento TST, inclusive da lágrima do ministro Maurício Godinho. Eu vou pedir vista do processo. O processo fica com vista para a doutora Maria Cristina. Para a próxima sessão? Sim, adiado. Fica, então, adiado com vista para... Então, o processo fica adiado para o prosseguimento de julgamento na próxima sessão. A assentação oral já foi feita, então... Vamos ao próximo? Feliz notícia, muito obrigado. Agora, passando para a sessão do doutor Antônio Neves, no 17 da pauta, inscrito o doutor Marcelo Augusto Pinto de Souza, pelas recorrentes. Sou advogada de fora e solicitou preferência. Antônio Neves, número 17. Qual que é a descrição? Eu, sim. Ah, tá, a última. Estou advogada de fora. Qual que é a mão? 17, senhor. Muito bem. 17, doutor Antônio Neves, comercial da pauta de fora. Com o uso dos recursos interpostos pelas partes, e no mérito, nego o provimento ao apelo do autor e dou o parcial provimento ao das res para, um, excluir a condenação ao pagamento de reflexo decorrentes dos alegados salários não contabilizados, assim como na obrigação de retificar as TPS. 2, excluir a condenação relativa ao pagamento de uma hora excediária pelo intervalo não concedido. 3, determinar a incidência de juros de uma hora de 0,5% ao mês nos limites do pedido formulado de expressamento inicial. 4, estabelecer que, para efeito de apuração do valor devido a título de honorário advocatício ao procurador da reclamada, deve ser considerada a soma dos valores atribuídos aos pedidos formulados inicial que foram julgados em procedentes. Como se quantificar na fase de liquidação? Estou também reduzindo o valor da condenação para R$ 20 mil, com custos pelas RESS, calculados em R$ 400. Pois não. Doutora, aguardo o voto divergente ou quero sustentar? Sim, senhor presidente. Aguardo. O segundo votante aqui, então, a doutora Antônio Neves. Doutora Maria Cristina. Estou acompanhando o doutor relator. Aqui, eu só fiquei com uma dúvida na questão dos juros, 0,5%, porque... Ele pediu expressamente na inicial, está pedido nesses termos. Pois é, só que com a medida provisional de 0,905, não chega nem a 0,5%, né? É o juro da poupança que chegaria. Mas a reclamada também está pedindo que se aplique isso. É. É porque ele pediu 0,5% e a sentença condenou em 1%. Nós nos limitamos aos limites do pedido no recurso, excelência. Está bom, porque eu acho que não vai dar nem 0,5%. Não, mas é por isso que está mantendo. É, então está bom. Então, também estou de acordo, a decisão é unânime, unânime conforme anunciada. Senhor presidente, bom dia. Só queria consignar, por final, a entrega dos memoriais aos gabinetes. Obrigado, viu? Pois não. Foi a primeira opção, não é, doutor? Oi? Foi a primeira opção. Foi. Se tiver alguém acima de 60 ou 80 ou 60, tem preferência, caso queira, só pedir. E que tenha coragem de revelar a idade também. Boa dia. O próximo? Então, prosseguindo na sessão, doutor Antônio Neves. No 37, inscrito o doutor Davi Henrique Castro Gonçalves, pelo recorrente reclamado. 37. Doutor Davi Henrique Castro Gonçalves, pelo recorrente reclamado. Custo dos recursos interpostos pelas partes, Minerto deu o provimento parcial a ambos os apelos. Aldo reclamante para determinar a aplicação do IPCAE para efeito de correção monetária de seu crédito a partir de 25 de 3 de 2015, bem como a liberação dos valores devidos ativos de fundo de garantia. E Aldo reclamado para absolvê-lo da condenação ao pagamento da gratificação especial e determinar a redução dos valores comprovadamente quitados a título de sistema de remuneração variável. Opa, o segundo é para cima. Doutor, tem a palavra para a sustentação. Bom dia a todos. Bom dia. Silêncio, serei bem breve. Minha fala se concentra especificamente na condenação em horas extras. Mas, pela simples razão, o juízo de primeira instância invalidou os controles de jornada. Contudo, foram adunados controles de jornada fidedignos com jornadas variáveis, inclusive demonstrando que o reclamante registrou jornada às 20 horas. E, não bastasse isso, na própria audiência de instrução, o próprio reclamante confessou que registrava corretamente a jornada. Então, entendemos que teria a rainha das provas para validar e cancelar esse registro de jornada. São breves considerações. Pede provimento ao recurso também para afastar as horas extras. Veja, só para conferir, o processo é Romar e Banco Santander? Isso. Parece que não tem discussão de hora extra nesse recurso, não. Eminente relator? Bem, no caso, posso até conferir se tem, mas no julgamento eu não... Não apareceu isso, não? Não, não apareceu nada. De horas extra, só o caso, o embargo, a gente decide, não. Mas mantenho o voto, não é? Mantenho o voto. Doutora Maria Cristina? De acordo, presidente. Também estou de acordo, então a decisão é unando, conforme anunciada. Obrigado a todos. Próximo. Passando para a sessão, doutora Maria Cristina, no 01 da pauta, inscrito doutor Rodolfo Lima Dantas, pela recorrente reclamante. 01? Sim. Uma pena. Uma pena? Sim. 01. 01 a pauta. Neste relator? Não. Pois não, presidente. Conheço dos agravos de petição e no mérito, neco provimento ao da executada e ao agravo do exequente. Dou-lhe parcial provimento para determinar a utilização do IPCAE como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação. A partir de 25 de julho de 2005, mantida a incidência da TR para o período anterior. Custos adicionais pela executada no importe 44 e 26. É com voto. Pois não. Doutor, tem a palavra. Serviço, senhor presidente. Aqui em cumprimento os demais integrantes da turma. Em relação à proposta de voto da eminente relatora, tem um outro ponto que é sobre a questão do período em que a RENO apresentou os controles de ponto e que não foi considerado para fingir apuração de horas extras. A tese das horas extras da quarta foi acolhida no TST em Recurso e Revista e, até esse ponto, não tinha-se a necessidade de fazer essa apuração. No retorno dos autos, depois dessa reforma que houve no TST, para que fosse apurada as horas extras da quarta, entendeu-se que nos períodos em que não apresentou os cartões de ponto, não há que se apurar horas extras. Mas a própria RENO reconfessa que, nesse período, não tem nenhuma outra prova documental nos autos que seja um afastamento por doença ou ausência da própria autora da ação ou período de férias. E a própria RENO reconfessa que ela trabalhou há mais de quatro horas. Então, data máxima vem, não sei se o entendimento é esse, que acho que o ponto não foi abordado aqui na conclusão, gostaria que fosse dado provimento para se apurar as horas extras nesses períodos em que a RENO juntou os cartões de ponto, tendo em vista a a fórmula 338 do TST. Pois não. Eminente relatora. Senhor presidente, eu estou apenas me atendo ao comando exequendo, que em nada se mencionou acerca da não apresentação dos cartões de ponto. Eu estou entendendo que a matéria está preclusa para discussão nessa fase processual. Pois não. Eu, data vendo, estou divergindo, eu apresentei a divergência exatamente no ponto que ele colocou, porque depois estava na execução provisória, o TST no julgamento apreciou esse tópico. E aí eu acrescentaria essas horas, excedente à quarta diária, no período que não juntou cartão de ponto. Eu deferiria, na forma que eu apresentei a divergência, conforme sentado na tribuna. Qual o voto ter sido votado? Desembargador Javes. Senhor presidente, nesse ponto, peço verem para acompanhar a eminente relatora, em razão do que consta da respeitável sentença em liquidação. Agora, em relação ao recurso do reclamante, eu vou ficar vencido no IPCAE, porque esse processo é de 2013. Eu entendo que, nesse caso, os efeitos da coisa julgada se formaram no sentido de aplicação da TR. Então, eu vou ficar vencido no recurso do reclamante do IPCAE, no recurso da reclamante acompanha integralmente a eminente relatora. Então, proclama prevalecer o voto da relatora, vencido em parte, esse segundo votante. No recurso do reclamante. E vencido também em parte do doutor Javes, quanto ao índice de correção. Obrigado pelo trabalho. Próximo. Passando para a sessão do doutor Javes, no 17 da pauta, inscrito o doutor Carlos Vitor Santos Almeida, pelo recorrente reclamado. 17 da minha pauta. Desculpa, senhor presidente. Salvador e Fernanda. Pode continuar? Sim. É o processo 10457-76-2019, os recorrentes são Salvador e Empresa da Transporte Limitada e Fernando do Santos Silva. voto longo e minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos, ordinário e adesivo, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhes provimento. Registro também que fico vincido em parte, ressalvando meu entendimento. Mas estou negando provimento a ambos os recursos. Doutor, tem a palavra. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Senhor desembargador, bom dia. Para esse caso, eu vou só acompanhar, vou sustentar no próximo. Pois não. Doutor Antônio. Acompanho o voto. Doutora Maria Cristina. Também acompanho, presidente. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Próximo. Passando para a sessão do doutor Antônio Neves, no 3 da pauta, inscrito doutor Carlos Vitor Santos Almeida, pela recorrente reclamada. Pois não. Número 3 da pauta, é o primeiro da inscrição ainda. Doutor Antônio Neves, para anunciar a proposta de voto. No caso aqui, doutor, presidente, eu fiz duas opções de voto, eu leio as duas ou só? Leio a sua. De carninha, né? Vamos ver. Tá. Mas, se você quiser... Não, só a minha mesmo. Foi apresentado algumas divergências, com a excelência a decô, né? Se quiser colocar para adiantar a prevalecente, acho que é mais, acelera mais o trabalho. Você faz a sua ressalta, se for o caso. Tá. Então, vou... Conheço os recursos de interposto para as fatos e, no método, dou o provimento AP do reclamante para declarar a anunidade da dispensa, mantendo suspenso o contrato de trabalho em razão da aposentadoria por unidade, que foi procedida, e determinar que a reclamada promove o cancelamento da anotação relativa ao rompimento do contrato nas TPS dos empregados. Sobre perdiacar com o pagamento de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, a contado o termo do prazo que será concedido para esse fim, depois da efetiva disponibilização do documento para o devido registro e de intimada à empresa para tal fim. Número dois. Condenar a reclamada a restuir ao reclamante os valores descontados do TST, em virtude dos acidentes de trânsito, em que se envolveu, no total de R$ 4.480,00. E o apelo da RER, do parcial provimento, para excluir da coordenação o valor da administração por dano moral. Reduz o valor da coordenação para R$ 15.000,00, com custos de R$ 300,00, pela reclamada. Esse é o voto que você fica vencido, que você manteria o dano moral, não é isso? Não, ele excluiu. Eu excluiria, eu reduziria para R$ 5.000,00, então, mas... Então, qual a opção que foi lida a segunda, não é? Foi lida a segunda. Isso porque os votos foram elaborados, vai com vista para os gabinetes, nós apresentamos de divergência, o que está prevalecendo para a maioria até então, é nesse sentido de excluir os danos morais, que é isso, não é isso? Foi lida. Isso, é. Doutor, aguarda eventual voto de divergência ou quer sustentar? A proposta, nesse caso, atende, tendo em vista de divergência. Sim, então... Não, eu colhi, mas depois eu coloquei uma observação que eu... O motivo alegado que foi diferente, eu fiz um ajuste. Pois é, então, só para concluir, o resultado está excluindo aquilo dano moral, que era o motivo da divergência? Excluindo e eu, então, fico vencido com a ação. Eu só reduziria para R$ 5.000,00. Esse é o voto do doutor Antônio. Doutora Maria Cristina acompanha dessa forma? Eu acompanho a segunda opção do voto. É, então, foi exatamente o que nós tínhamos votado, sim. Eu também acompanho, eu proclamo que prevalece o voto anunciado, com a ressalva, ou ficando vencido o relator no ponto que ele fez o ajuste. Ok, perfeitamente. Obrigado. Obrigado. O próximo. Passando para a sessão, doutora Maria Cristina, no 08 da pauta, inscrita doutora Flávia da Silva com o Jim Jacome, pela recorrente reclamante. 08, é o 8? Sim. É o primeiro aí. Número 8, de Jaume e Caixa Federal. É, doutora. Não tem engano. Eminente relatora. Pois não, presidente. Conheço dos recursos interpostos pela reclamada e pelo reclamante. Número, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou parcial para o provimento ao recurso do reclamante, apenas para esclarecer que os juros de mora não compõem a base de cálculo do imposto de renda na forma do OJ 400 do TSD. Pois não. Doutora Raquel, eu tenho a palavra. Bom dia. Existe divergência? Só fala para qual parte? Reclamante. Pois é. Tem divergência que eu deferiria a acumulação. Ah, não. Só da questão de honorários aqui, né? Eu estaria absolvendo dos honorários, porque foi sucumbência parcial, em parte do pedido. Eu analiso pedido a pedido e não parte do pedido. Ah, entendi. Mas a doutora aguarda a vota divergente, se houver? Aguardo. Eu tenho divergência nesse ponto. Doutor Jalles? Senhor presidente, no recurso da reclamada, eu aplicava a determinação que já está em vigor da processo trabalhista, que as parcelas do pedido têm que conter o valor exato do pedido. Então, eu vou ficar vencido nesse ponto. E também, em relação ao mérito, na quebra de caixa, aqui estão acumulando a quebra de caixa do tesoureiro, que já recebe a gratificação do tesoureiro, com quebra de caixa. Eu entendo que não é possível. Então, também vou ficar vencido nesse ponto. No recurso do reclamante, estou acompanhando a eminente relatura. Então, prevalece o seguinte. O voto da relatora vai prevalecer. Eu fico vencido numa parte que não daria nenhuma honorária do seu advocatismo, porque foi sucumbência parcial ao reclamante. E o doutor Jalles fica vencido, porque não daria acumulação. Mas prevalece o voto médio da relatora, porque nós ficamos vencidos em pontos distintos. O resultado fica proclamado. Satisfeita. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Vamos ao próximo. Passando para a sessão, o doutor Antônio Neves. No 6, a pauta é inscrito do doutor Wemerson Fernando Silva, pelo recorrente reclamante. O doutor Antônio Neves. 6, meia dúzia. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, dou o provimento parcial ao apelo da Ré para absorvê-la da condenação ao pagamento do adicional de inspeção e seus reflexos, bem como para determinar a aplicação do ATR até 24.3.2015 e a partir de 25.3.2015, aqui eu coloquei 17, vou consertar, do IPCAE, para efeito de coerção monetária do CREA Trabalhistas, negando o provimento ao recurso do reclamante e mantendo o valor da organização, porque ainda é compatível. Pois não. O doutor tem a palavra. Bom dia, eu peço licença para cumprimentar a todos na pessoa do senhor presidente. A data máxima vem na proposta de voto do eminente relator. Eu gostaria de destacar aqui que deve ser mantida a sentença de primeiro grau no aspecto de inspeção e fiscalização, uma vez que é fato incontroverso que o reclamante na função de vendedor, ele realizava, além das vendas, ele realizava as atividades de inspeção e fiscalização dos produtos. E a lei 3.207, no seu parágrafo, no artigo 8º, ela diz que o vendedor que realiza a atividade de inspeção e fiscalização deve receber o adicional de um décimo da sua remuneração. Então, o que se requer é a aplicação dessa lei, no caso, em concreto, que seja mantida, deferida ao autor esse adicional por inspeção e fiscalização dos produtos. É o que se requer, excelência. Muito obrigado. Pois não, eminente relator. De acordo com o texto do relatório, presidente, prevaleceu o entendimento seguinte, que a inspeção de fiscalização de produtos era promovida pelo reclamante apenas de forma superficial, só para haver a validade do produto. Então, eu entendi que, nesse caso, ele não faria jus a essa parcela. Pois não. Doutora Maria Cristina. De acordo, presidente. Eu também estou de acordo, porque eu acho que nem inspeção há. Isso é uma mera conferência de coisas. A inspeção é uma exigência um pouco mais profunda que impede ele de efetuar outras vendas por perder tempo na inspeção. Estou acompanhando também. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Próximo. Passando para a sessão, o doutor Jalles. No 04 da pauta, inscrito o doutor Gustavo Chaves Santos Cordeira, pela recorrente reclamante. O doutor Jalles, anunciar a proposta. Pois não, senhor presidente. É o processo 10.059.8.2019, recorrentes a Glaia Barros Coelho, sindicatos professores do Estado de Minas Gerais e Sirlene Maria da Cruz Vilaça, recorridos os mesmos. A minha proposta de voto é deferir a reclamante dos benefícios da assistência judiciária, conceder a isenção das custos processuais e rejeitar a preliminar de deserção. No médio, conhecer de ambos os recursos ordinários adesivos e negar-lhes provimento. É a minha proposta, senhor presidente. Parece que há dois advogados inscritos, né? Estão presentes? O senhor tem um. O doutor Geraldo Hermosa. Então, o doutor tem a palavra. Obrigado, excelência. Cumprimentando todos os empregadores e demais colegas que estão presentes aqui hoje, vou tentar ser breve, considerando as condições específicas de saúde que a gente apresenta hoje. Inicialmente, cumpre esclarecer que essa circunstância um pouco afeta, não afeta a síntese que é a justiça do trabalho, que é a relação de trabalho. Está muito mais ligado ao âmbito, à responsabilidade civil. Essa questão toda surgiu em decorrência de um processo trabalhista, inicialmente proposto pelo sindicato, em face da minha atual cliente, e o sindicato, entre vários outros pedidos, buscava a questão da reintegração da minha cliente e a alegação de que ela teria aquele período de estabilidade pré-aposentadoria. Essa questão foi trazida para a justiça do trabalho. Em primeira instância, embora na decisão houve uma fundamentação, no sentido de que seria fundamental uma cestão de NSS, houve suprida essa circunstância em virtude da carteira de trabalho ter sido juntada, no entanto, em fase de recurso, o próprio Tribunal do Trabalho dessa região negou o pleito, indeferiu o pedido de aposentadoria, de estabilidade, perdão, e não houve reintegração. Em função desses fatos, é que a gente traz essa questão para a responsabilização civil do sindicato e da advogada que foi representante nesse caso. O motivo maior dessa circunstância é que a nossa representada, a senhora Aglaia, ela pode estar numa situação de afastamento, numa condição muito difícil de reempregabilidade, já que ela já encontra numa cidade mais avançada. Se nós analisarmos bem, era simples o fato de ser juntada uma certidão de NSS, que hoje ela pode ser, inclusive, buscada no NSS, no site, e isso teria resolvido o problema dela. Ela estaria empregada hoje numa condição muito mais favorável do que ela se encontra atualmente. Em virtude disso, a gente entende que isso não é uma questão de simples valoração de prova, isso aqui é falha profissional, então estamos distanciando a questão de que a advogacia seria de fim, não, nesse caso, houve um erro na questão da advogacia de meio, é a não juntada de documento essencial. Obrigado. Relator? Pois não, senhor presidente. A matéria aqui, em princípio, até não seria nossa, porque essa responsabilização do sindicato pela atuação dos seus advogados, em princípio, me parece até que seria da justiça civil. Eu também. Mas, como eu estou negando provimento ao recurso, o histórico é o seguinte, a quinta turma desse regional deu provimento parcial ao recurso ordinário da Sociedade Mineira de Cultura, no venerando acordo do ID 4DA D58B, para, aspas, declarar lícita a dispensa sem justa causa da reclamante, e, consequentemente, afastar a determinação de reintegração da obreira ao emprego, e a condenação ao pagamento da remuneração, e demais benefícios previstos no contrato de trabalho, até a data da efetiva reintegração, com os seguintes fundamentos, e venha que faça transcrição. Agora, na análise dessas decisões, evidenciou que não houve erro manifesto dos advogados do sindicato reclamado, como, por exemplo, perda de prazo para interposição de recursos, ou inércia que pudesse resultar na declaração de prescrição e decadência. Ao contrário das alegações da reclamante, não existe indício nem prova que pudesse resultar na convicção que os reclamados agiram de forma negligente na condição do processo, nem possibilidade de reconhecer culpa, nem responsabilidade civil, e, por consequência, nem indenização das perdas e danos. Por essa razão, senhor presidente, e nos honorários de advogado, foram arbitrados em 5%, e estou mantendo. Por essa razão, estou propondo manter o meu voto como foi redigido. Doutor Antônio. Acompanho. Doutor Maria Cristina. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma pequena, rápida explanação. Eu entendo que toda a questão tratada nesse processo diz respeito à atuação técnica do advogado, se houve ou não falha do advogado no exercício técnico da profissão. Então, eu vou pedir vene, tanto ao relator quanto ao revisor, mas acho que nós não temos competência para essa questão em face da súmula 363 do STJ, a qual eu aplico aqui por entendê-la cabível. Peço vene renovadamente para ficar vencida. Não temos competência. Só explicitando a questão aqui, senhor presidente. É porque, na verdade, a ação não é proposta diretamente contra os advogados. Ela é proposta contra, na verdade, o sindicato que contrata os advogados. Então, aqui fica essa dúvida. A ação é trabalhista da reclamante contra o sindicato? Tem razão da ação trabalhista? Fica essa dúvida. Eu preferi examinar o mérito da forma como foi feito, mas reconheço que a eminente terceira votante tem uma certa razão. Porque a emenda 45 colocou a questão sindical também, né? É, ainda tem esse problema. Por isso é que eu preferi examinar o mérito. Num tópico dela, quando ela colocou na Constituição... Que, na verdade, é uma questão de erro técnico. Mas tudo bem. Então, só fica vencida... Eu fico vencida, presidente. Prevalece. Não é problema, não. Eu fico vencida. Prevalece o voto da eminente relatora. Então, vencida em parte da doutora Maria Cristiana. Obrigado. Próximo. Passando para a sessão do doutor Sebastião, no 13 da pauta, inscrita a doutora Lorena Carolina Dias Cardoso de Oliveira, pelo recorrente. Matéria complicada. Muito complicada essa matéria. O problema é de advogado. O advogado errou. E ela vai ganhar a doutora Maria Cristiana. Número 13... O doutor Mário? O doutor Mário, o senhor? O doutor Mário também está presente. Não tinha me avisado. Ah, sim. Então, há duas inscrições. Doutor Lorena e o doutor Mário. É o processo 10579, Antônio Carlos e Gasmig. Minha proposta de voto é no sentido de conhecer e negar provimento. Passa a palavra eminente advogada. Bom dia. Que fala pelo recorrente, em primeiro lugar, depois, pela recorrida nessa ordem da sustentação. Bom dia. Bom dia. Cumprimento o relator doutor Sebastião, na qual cumprimento os demais presentes. A detrimento da sugestão de voto, a juíza a qual entendeu negar, procedente dos pedidos do autor, sob a alegação de ausência de prévia dotação orçamentária e deliberação da diretoria. No entanto, expressamente confessado e reconhecido pela reclamada, que o autor cumpriu todos os requisitos objetivos previstos no PCCS, não tendo mesmo recebido progressões horizontais e verticais, a único e exclusivo fundamento de ausência de deliberação e prévia dotação orçamentária por parte da diretoria executiva. Critério meramente subjetivo do plano. Data vênia, deixar a decisão da concepção das progressões subordinadas à vontade unicamente do empregador, permite ao trabalhador questionar a transparência e impessoalidade da conduta da empresa. E esses são requisitos que devem permear os atos da administração pública direta e indireta, conforme preceitou o artigo 37 da Constituição. Ora, condicionar a movimentação salarial à prévia deliberação da diretoria, sem que sejam observados os critérios objetivos constantes no próprio plano de cargos, os quais a própria REC se obrigou a observar, é o mesmo que se tornara inútil o benefício pactuado. E aqui a gente não está entrando no poder discricionado da empresa. A empresa tem o poder discricionado de criar um plano. Mas, a partir do momento que ela cria um plano, ela tem, no mínimo, a obrigação de cumprir aquele plano no qual ela mesmo estabeleceu as regras. Ora, o autor, ele cumpriu todos os requisitos do PCCS para aquisição das concessões horizontais e verticais. E, depois de sete anos, não recebeu qualquer progressão. O autor entrou mediante concurso público em 2013 e, desde então, ele permanece sem receber nenhuma progressão em uma empresa que tem plano de cargos e salários. Sendo objetivo aqui, com relação também ao pedido sucessivo, o autor também conta-se em manifesto de desvio funcional, por motivos também óbvios, né? Porque a empresa não concedeu as progressões, conforme robusta prova nos autos. Sendo certo que, até a presente data, continue encadrado como técnico C, correspondente ao nível de admissão. Data vene, o autor tem conhecimento precioso e muito específico, né? Tendo em vista a expertise do trabalho na reclamada. Então, não faz sentido um autor que está sete anos na empresa permanecer sem nenhuma movimentação horizontal ou vertical. Razão pela qual peço realmente que seja dado provimento ao recurso ordinário reformando a decisão de primeiro grau. Obrigada. Pois não. O advogado da parte contrária aguarda o voto divergente ou vai sustentar? Aguardo. Pois não. Bem, esse caso, já julguei dois outros processos da mesma empresa. O voto é longo, mas nós estamos hoje nessa sessão excepcional, mais sintética. Mas, eu tenho aqui um voto, recebi a advogada ontem no gabinete. São 15 laudas. Analisei ponto por ponto dessa situação. O TST, a SDI, eu estou colocando aqui acordos da SDI, inclusive, de agosto de 2019, tem entendido que, nesse caso de merecimento, não sendo por antiguidade, se não houver dotação orçamentária, como a empresa mencionou, e decisão a respeito, não tem essa aplicação. Eu faço o voto, mais vagar, explicando isso, e o entendimento tem prevalecido na jurisprudência. Não se trata de parcela de previsão legal. Esse ajustamento do plano ficou condicionado às circunstâncias objetivas e subjetivas que eu estou detalhando o voto, quais são, ponto a ponto. Por isso que eu mantenho a proposta de voto de confirmar a sentença de primeiro grau e negar provimento. O colho de voto, segundo votando, doutor Jales. Pois não, senhor presidente. Como a vossa excelência mesmo já disse, o voto é muito detalhado, traz inclusive jurisprudência do colento TST a respeito da matéria. Estou inteiramente de acordo. Doutor Antônio. Sendo divergências também. Então a decisão é unânime e conforme anunciada. Obrigada. Próximo. Passando para a sessão da doutora Maria Cristina, no 20 da pauta, inscrito doutor Júlio César Andrade Ribeiro, pela recorrida reclamada Pag-SA, meios de pagamento. número 20. 20, doutor Maria Cristina. 20. É isso aqui? 11.135. Hein? 11.135. 11.135. Pois não. Emergência para a proposta de voto. Pois não, presidente. Sabrina Evangelista, ação Contact, Pag-SA e outros reclamados, a proposta de voto, matéria conhecida, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento. O senhor aguarda eventual voto divergente, doutor? Bom dia, excelência. Sim, a proposta de voto atende o interesse, gostaria. Pois não, estou de acordo, doutor Jalles. Também de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime conforme anunciada pela eminente relatora. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Passando para a sessão, doutor Sebastião, no 14 da pauta, inscrito doutor Leonardo Niza pela recorrente. Esse 14, eu fiz a adaptação do voto ontem. É, 14. O senhor organiza aqui. Eu vi as divergências, acolhi. Mas vamos julgar assim mesmo. O número 14, eu estou negando o provimento, o advogado escreveu, mas não está presente. E aqui, nesse caso, só para esclarecer aos colegas, eu acolhi a divergência e estou negando o provimento mantendo a sentença. Doutor Jalles? De acordo, senhor presidente. Doutor Antônio? De acordo. De fato, a divergência era procedente. Então, o resultado fica proclamado. Próximo. Passando para a sessão, doutor Jalles, no 49 da pauta, inscrito para assistir o julgamento, doutor Donovan Duarte de Oliveira pelas recorrentes reclamadas. O processo foi adiado. 49, o processo foi adiado. Doutor Jalles, para... Tem a palavra. Pois não, senhor presidente. 49 é o processo 10-9-6-4-19-2015, Ronaldo Augusto Almeida Fialho, Tora Transporte, Tora Recente, São Fandegados. Recorrido os meus. O voto longo e a minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos ordinários e no médio. Dá provimento parcial ao apelo do reclamante para excluir a multa por litigância de má fé. Ao apelo das reclamadas do provimento parcial para 1. Excluir da condenação os reflexos especificados relativos aos valores deferidos a título de despesas com acomodação de carga. 2. Determinar a aplicação da cláusula da norma coletiva relativa à possibilidade de acúmulo de repouso semanais na fase de liquidação de sentença e manter o valor repitado à condenação porque ainda é compatível. É a minha proposta de voto, senhor presidente. Isso tinha sido anunciado na última sessão? Como é que foi? Só de ouro. Também o advogado só vai assistir o julgamento, né? Esse é o voto do doutor Jalles. Ele tinha pedido vista do doutor Maria Cristina. Ele tinha pedido vista, né? Ficou vista do doutor Maria Cristina, não é isso? É. Mas doutor Antônio Antônio Neves... É, doutor Antônio tem a divergência. Foi acolhida a divergência, doutor Jalles? Não, por enquanto, porque faltava o voto. Ela pediu vista, então preferia guardar o voto da doutora Cristina para adaptar o voto, se for o caso. Ah, tá. Pois é, eu estou mantendo a litigância de uma fé, entendo que foi caracterizada e também estou... O caso do elonamento também estou excluindo da coordenação dessa verba, da adicional para o elonamento, a indenização, é reembolso do elonamento e com relação ao controle de jornada não vejo motivo para a invalidação, então... Eu também estou excluindo também... Estou dando provimento ao recurso da empresa também com relação às horas extras, acatando o controle de jornada. da doutora Cristina. Pois não, presidente. Eu também, com a devida vena, acompanho o doutor relator no seu entendimento prévio. Não concedo o adicional de insalubridade por vibração. Acompanho o relator no aspecto. Proveria o recurso da reclamada. Quanto ao litigante de má-fé, eu mantenho na forma aventada pelo doutor revisor, que eu acompanho pelos mesmos fundamentos trazidos na respeitável sentença. Quanto ao salário extra-folha, eu emlonamento, eu também, com a devida vena, acompanho a divergência. Provejo o recurso empresarial no aspecto. Quanto aos controles de jornada, eu acompanho também a divergência validando os cartões de ponto. Daria provimento ao RO da reclamada no aspecto. Doutor Jardins. Sr. Presidente, só para esclarecer, parece que a doutora Cristina acompanhou toda a divergência do doutor Antônio Neves. E uma do senhor em relação adicional de insalubridade por vibração. Então, Sr. Presidente, eu vou ter que examinar esse processo com mais cuidado. Então, eu peço a Vossa Excelência para adiar para a próxima sessão para a gente proclamar o resultado. Aí já faz com os ajustes definitivos, né? Pois não. Então, fica... A proclamação ficará para a próxima porque terá que fazer os ajustes da computação dos votos para buscar o voto médio aí. Mas as posições já estão firmadas, é mais a questão redacional do voto. Fica adiado para a próxima semana a proclamação. Vamos ao próximo? Passando para a sessão do doutor Sebastião, no 34 da pauta, é inscrito para assistir o julgamento o doutor João Batista Miranda pelo agravante. A inscrição foi feita hoje? Sim. Só para assistir. Que número que é, senhor presidente? 34. 24, doutor Sebastião? 34. Quanto? 34. 34. Só um momentinho que eu preciso... Ah, tá. Não foi feita a inscrição para a sustentação oral? Mas não precisa não, eu vejo ele aqui nada. Veja que eu vou... Só para assistir. Não assiste. É só para assistir o julgamento. Um AP também. É um AP. É... Só preciso localizar aqui que não estava na ordem. E não... 34. 34. Vou esperar o sistema abrir aqui. Ah, sim. Ah, Marcos Henrique. Eu recebi o memorial do advogado, recebi visita dele no gabinete. É um processo grande, antigo. Já foi pago um valor até considerável. Respeito. Fiz toda uma análise e depois da visita do advogado retornei junto com a assessoria ao processo. Mas a minha conclusão é de manter a decisão de origem, é de negar o provimento. A explicação também mencionada nos fundamentos do voto sobre a questão de inclusão de outras vendas posteriores. Eu expliquei, analisei, analisei o laudo. É por isso que estou mantendo a decisão de origem. É negar o provimento. Doutor Jalles? De acordo, senhor presidente. Doutor Antônio? De acordo. Então, a decisão de negar o provimento é unânime. Vamos à próxima? Acabou. Dezoito não compareceu. Dezoito? Dezoito do senhor? Dezoito e doze. Parece que não. Tem ninguém aí mais? Quem quer? Tem mais algum presente aí para sustentar? Ou só para assistir? Qual? Doutor Gabriel? Dezoito da pauta. Pauta de quem? De quem? Então, passando para a sessão doutora Maria Cristina, no dezessete da pauta, inscrito doutor Gabriel Abreu Santos pelo recorrente. Dezessete? Sim. Pois não. Dezessete. Doutora Maria Cristina, para a proposta de voto. O sindicato conhece o recurso ordinário por quanto preenchido de pressupostas de admissibilidade e no método negando o provimento. Qual foi a nossa inscrição? É o quarto da inscrição. Eles não tinham me avisado. Ah, pois não. Estão negando o provimento. Doutor tem a palavra. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. O que acontece nesse processo são várias ações que o sindicato da entrada cobrando o plano notológico e o seguro de vida. Em São Lourenço, foram acho que 120 ações que nós demos de entrada. Nós ganhamos a grande maioria e agora, no final, o juiz mudou o entendimento dele e deu essa decisão, falando que o sindicato não cumpriu os requisitos dele da convenção, que são o que? A fiscalização e a documentação entregue não foi a correta. Ele desconsiderou as declarações que nós mandamos do plano notológico e a declaração do seguro de vida. Só que nessa declaração tem lá especificando que o plano do notológico foi contratado pelo sindicato e o seguro de vida também. E, claro, que nós fizemos a fiscalização das empresas, até porque nós estamos entrando contra essas empresas. Nós fomos empresa e empresa, vimos que as empresas não estavam pagando os planos notológicos e descobrimos que elas não têm o plano e entramos com as ações cobrando isso. E outra coisa que eu queria ressalvar aqui é que o plano notológico e o seguro de vida é gratuito. A multa da convenção é paga para o funcionário. O sindicato está só fazendo valer a convenção, fazendo com que as empresas cumpram a convenção. E outra coisa, a empresa pode contratar o plano notológico e o seguro de vida que ela quiser. Mesmo se o sindicato não tivesse apresentado documentação nenhuma de plano que ele contratou, a empresa pode contratar o plano que ela quiser. Não é obrigada a contratar o plano que o sindicato colocou lá. Então, a documentação que a gente juntou é totalmente irrelevante. E outra coisa que pode ser feita também é que a gente juntou uma decisão no recurso que essa documentação pode ser entregue na execução. Após a gente ter ganho, a gente vai lá e comprova que o plano é feito para eles. Não tem necessidade de a gente entregar essa documentação agora, na inicial. Até porque é um contrato que a gente faz com as empresas credenciadas. E a empresa ré, ela pode contratar o plano notológico que ela quiser. É um trabalho muito grande que o sindicato faz. A gente faz esse trabalho para fazer cumprir a convenção. Várias empresas, são vários, a gente vai entrar agora em Varginha, a gente já entrou em Lavros, já tinha vários julgados aqui nessa turma. Agora, nós mudamos a convenção para o valor da multa que antes era para o sindicato vai diretamente para o funcionário, a gente paga para o funcionário e ainda o benefício do funcionário de colocar o plano. Eu queria só pedir, por favor, que seja reformada a sentença, porque o sindicato está tentando fazer o trabalho dele e não tem lucro nenhum com isso. A única coisa que a gente tem aí é o honorário para advogado. O sindicato não tem lucro nenhum com essas ações. A gente relatora. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a sustentação, eu já enfrentei essa questão em outras oportunidades de julgamento, até em outras turmas também, porque são várias ações que tramitam nesse regional com essa mesma temática e o que eu entendi aqui do caso é a análise que eu faço da cláusula coletiva, que ela diz que as empresas, operadoras dos planos odontológicos e do seguro de vida devem ser previamente credenciados e deve haver uma comissão, formar uma comissão para que se possa dar efetividade ao cumprimento dessa cláusula. O que eu estou entendendo é que não houve a formação, não se observou essa determinação normativa e por essa razão é que eu estou mantendo a douta sentença com os mesmos fundamentos trazidos na sentença de piso, renovando as vênios ao doutor advogado. Eu estou de acordo, doutor Jarlis? Também de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime com a forma anunciada. Bom dia. Bom dia. Mais algum presente? Vamos fazer aquele intervalo para o nosso intervalo interjornado e já terminamos. O vírus aumentou muito a produtividade da turma. Nossa, demais. Demais. Você está falando que o vírus é até bom porque a mulher não vai mais no supermercado, não vai mais no shopping. Doutor, aquela hora tinha que perguntar sobre o vírus. É.